Consórcio de municípios. Consórcio de municípios, eles são regulamentados por um decreto. A partir de dois ou mais municípios, vocês podem formar consórcios. Qual a finalidade de se ter um consórcio de municípios? Unir forças. Unir forças na captação de recursos. Alguns municípios operam através de consórcios, outros operam através de associação de municípios. Vocês sabiam que essas entidades podem captar recursos, tanto os consórcios quanto as associações de municípios? Na busca de recursos para o interesse delas, dessas instituições, ou na busca de recursos para o interesse daqueles que fazem parte do consórcio ou da associação? Olha que interessante. Em 2022, foram realizadas diversas captações para esse tipo de entidade, como, por exemplo, implantação de biodigestores em escolas públicas, para todos que fazem parte do consórcio ou da associação. Campanha publicitária, uma campanha publicitária para descobrir o território, voltada ao turismo, para todos que fazem parte do consórcio ou da associação. A construção ou aparelhamento de um laboratório para todos ou para parte dos municípios que fazem parte do consórcio ou da associação. Não precisa atender todos, pode atender apenas um município, ou alguns municípios ou todos eles que fazem parte. A estratégia de se unir através de consórcios e associações é muito forte e ela precisa ser utilizada. Você já pensou em captar recursos para o seu consórcio ou associação municipal?